Música Olá, começa agora mais um Palavra do Professor. E nesta edição do programa a gente volta a falar sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março. O nosso foco hoje são as mudanças no que diz respeito à coisa julgada e a ação recisória. Esses são os assuntos sobre os quais vai falar o nosso convidado do dia, o doutor Nelson Nery Jr., aqui ao meu lado, ele que é advogado e também professor titular da PUC de São Paulo e da Unest. Seja muito bem-vindo ao programa, obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, estamos aqui à disposição para o esclarecimento sobre os sistemas do novo Código de Processo Civil. Bom, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar se as mudanças do novo CPC elas dão mais prestígio à coisa julgada. E por quê? Eu acho que dão. As novas mudanças reforçam a ideia de que a coisa julgada é um instituto muito importante do direito constitucional brasileiro. A previsão da coisa julgada no Código de Processo Civil é por conta da operacionalização do sistema, das medidas que devem ser tomadas do ponto de vista processual. mas ela em si mesma, a coisa julgada, é uma figura de direito constitucional, né? Porque eu qualifico a coisa julgada como um elemento de formação do Estado Democrático de Direito, que é a base da nossa Constituição Federal. Então, no artigo 1º isso. E a doutrina toda fala que, do ponto de vista do Poder Judiciário, o elemento que forma o Estado de Direito é a coisa julgada. Então, por isso que eu falo que ela é um instituto de direito constitucional. Depois tem o artigo 5º, que é o artigo dos direitos fundamentais da Constituição, que diz no inciso 36 que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, ela vem em dois dispositivos super importantes. No artigo 1º, ou seja, os fundamentos da República Brasileira, e no artigo 5º, dos direitos fundamentais das pessoas sobre o Estado. Então, essa é a coisa julgada. E o Código de Processo Civil, nada mais é do que, bom, agora eu vou explicitar o que a Constituição falou, vou descer minúcias, a pôr menores, para dizer como é que se dá essa coisa julgada no âmbito do processo, quais são as regras, prazos, forma de exercício, coisas do gênero. Então, ela não é um mero instituto de direito processual. Ela é o direito constitucional jogado para dentro do processo, com o detalhamento. É isso que é a coisa julgada. E não existe mais agora margem para a relativização da sentença? Nunca existiu. O que acontece é que houve uma fase do Brasil em que uma parte muito pequena, diga-se de passagem, bastante pequena, quase que insignificante da nossa doutrina, que vinha defendendo uma tese absolutamente contra o sistema da Constituição do Brasil, de que seria possível relativizar a coisa julgada, quando a sentença fosse injusta ou quando fosse dada contra a Constituição Federal. Então, uma sentença inconstitucional ou uma sentença injusta. Então, essa parcela da doutrina dizia que o juiz poderia relativizar. Ou seja, a coisa julgada, que é a autoridade que torna imutável a sentença, a sentença não pode ser mudada mais, porque não cabe mais recurso, etc. Então, essa é a coisa julgada. Torna imutável e indiscutível a parte dispositiva da sentença, onde tem o comando do juiz, condeno, absolvo, mando pagar a indenização, anulo o contrato. Essa é a parte dispositiva. Isso, se a sentença for de mérito, que resolve a questão de direito material, ela não pode ser mudada, em hipótese nenhuma, se não couber mais recurso. Por recurso, pode. Eu entro com recurso. Se já tiver transitado e julgado, pode até caber a ação recisória, que foi um outro tema que também abordamos na exposição, tudo. E não pode ser mudado, diz o nosso sistema. Então, essa corrente pequena dizia, não, se a sentença for inconstitucional, se ela for injusta, então poderia o juiz falar, não, aqui eu não vou observar essa imutabilidade, eu vou mudar essa sentença, eu não vou dar a importância para ela. Isso é o que ele dizia. Isso fere frontalmente o sistema do direito brasileiro. Traz insegurança jurídica também. Traz insegurança jurídica total, absoluta. Além do que, é uma tese velha. Desde 1820 se discute isso na Europa, e a doutrina europeia do processo civil se firmou no sentido de que sentença inconstitucional e injusta, elas são acobertadas pela coisa julgada e não podem ser mudadas. Sentença inconstitucional, eu posso atacar porque ela é ilegal lá do censo, digamos assim. Então, eu posso recorrer de uma sentença inconstitucional. Existe até uma previsão na Constituição de um recurso, Dalva, chamado recurso extraordinário, que cabe para o Supremo Tribunal Federal, quando a decisão é inconstitucional. É exatamente o caso. Então, se eu tenho uma sentença que não observou a Constituição, ela é incorreta, ela é inconstitucional. Eu posso ir até o Supremo. Eu tenho recurso para isso. Agora, transitou em julgado, ou seja, houve coisa julgada, desculpe, é imutável e indiscutível. Então, essa questão da relativização foi uma situação que foi inventada por uma parte da doutrina que não teve prestígio. Porque a grande parte da doutrina brasileira do processo civil e do direito constitucional não prestigiou essa questão de relativização. E o que faz o novo CPC? Ele não adota essa relativização. Ou seja, ele continua prestigiando com mais vigor ainda a coisa julgada intangível, imutável. Até porque existem outros recursos para se contestar em caso de inconstitucionalidade. Eu posso contestar com o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Eu posso contestar por uma ação recisória prevista no sistema, no artigo 966, inciso 5, do Código de Processo Civil. Novo. Então, eu tenho mecanismos para atacar essas sentenças ditas ilegais. Tudo bem, inconstitucionais. Agora, o que eu não posso é, depois de tudo isso à minha disposição, ainda querer rediscutir uma coisa que não é mais discutível. Agora, para quem quiser contestar uma decisão, então, através de uma ação recisória, precisa ficar atento aos prazos, porque tem mudança nos prazos com o novo CPC, né? Sim, o novo CPC, ele muda, eu não digo mudança do prazo, porque o prazo para a ação recisória, que é uma ação autônoma de impugnação, que cabe para você atacar uma sentença transitada em julgado, sentença de mérito, ou decisão de mérito, que contenha um vício muito grave. E os vícios graves estão lá descritos no artigo 966 do novo Código de Processo Civil. São vários vícios graves. Se a sentença contém um daqueles vícios, ainda que ela tenha transitado em julgado, ou seja, eu recorri até o Supremo, mas ainda transitou em julgado, eu ainda posso atacá-la. Então, as hipóteses são restritas. Mas eu tenho um prazo, dois anos para fazer isso. Então, o que mudou? No Código Antigo, que deixou de vigorar, de 73, o prazo também era dois anos. O novo continua com os dois anos. Na Câmara, houve lá no primeiro projeto uma redução para um ano e tal, mas depois voltaram os dois anos. Então, hoje, CPC 2015, que entrou em vigor dia 18 de março de 2016, o prazo de ação recisória é de dois anos. Agora, a contagem do prazo é que foi melhor trabalhada no novo Código. O novo Código diz, olha, conta o prazo de dois anos a partir do seguinte. Então, fixa o dia do início desse prazo. Quando é que começa a contar o prazo de dois anos para eu poder entrar com uma ação recisória para invalidar uma coisa julgada? Se contiver aqueles vícios lá que eu já mencionei. Conta-se do último recurso, da última decisão do processo. Quer dizer, qual foi a última decisão? Eu fui recorrendo, 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 chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo deu uma última decisão, daquela não cabia mais nada. Então, é dessa decisão que não cabe mais nada que começa a contar o prazo de dois anos. E por que isso é mais justo? É mais justo porque a pessoa está recorrendo e impugnando na medida das suas forças aquela sentença. Cabe o recurso aqui, outro acolá. Ela vai usando os meios recursosais que estão à sua disposição. Até, se você for levar uma doutrina que existe sobre o tema a ferro e fogo, você comete injustiça. Então, existe um brocardo latino muito interessante chamado Sumum Ius Suma Iúria. O direito levado ao extremo pode causar injustiça. Isso é o Sumus Ius Suma Iúria. Então, se eu levar a última consequência, por exemplo, o Supremo decide depois de cinco, dez anos que o recurso que eu entrei lá atrás era intempestivo, ou seja, eu tinha 15 dias para entrar com o recurso. Eu entrei no décimo sexto. Se o Supremo decidir depois de cinco anos, quando é que a decisão que o recurso ficou intempestivo? Lá atrás, no décimo sexto. Então, se eu disser que a coisa julgada se formou lá atrás, eu já teria perdido o prazo para estar com a rescisória. Tenho dois anos, então eu teria que ter interposto lá atrás. Então, é mais justo dizer não, espera aí, a pessoa está recorrendo, ela tem certeza de que ela está no prazo certo de recurso. O Supremo é que teve uma outra interpretação. Isso não pode prejudicar a parte. Então, por isso, é que o prazo mais justo, me parece, que é esse do novo código. Conta-se a partir da última decisão proferida no processo. Agora, se surgiu uma prova nova para quem quer recorrer, tem mudança com o novo CPC também? Tem. O novo CPC traz a mudança, vamos dizer assim, na questão da rescisória e da coisa julgada, houve mudanças, mas no aperfeiçoamento dessas figuras jurídicas. Não houve uma mudança de regime jurídico absoluto, da água para o vinho, não houve isso. Houve um aperfeiçoamento. Tinha algumas dúvidas aqui e ali, então o código foi tirando essas arestas, melhorando, então trouxe um regime melhor, como por exemplo essa contagem do prazo, dos dois anos, e também a questão da prova. Diz, olha, se tiver uma rescisória fundada em nova prova, eu posso até fazer uma outra aferição dessa nova prova no próprio processo da ação rescisória. Eu não preciso ter um documento já pronto e acabado antes para poder entrar com a ação. Então são medidas interessantes que trazem mais justiça para o processo, eu acho, essas que vieram com o código de 2015. A gente poderia dar um exemplo dessa situação de uma nova prova num caso jurídico? É, podemos. Por exemplo, eu tenho uma prova de DNA, uma prova nova que pode mudar uma sentença. Então, eu posso fazer esse DNA numa nova rescisória, porque também fundada em prova falsa, por exemplo, o código de processo de rescisória. Se você tem uma ação que foi proposta, houve uma sentença, mas a prova que deu aquela sentença para o juiz, que deu possibilidade para o juiz decidir, era uma prova falsa. Uma prova falsa. Como é que eu posso fazer? Falaram, aquela prova foi falsa, eu vou entrar com uma ação rescisória, mas se eu já tenho a prova dessa falsidade, ainda não. Eu vou precisar fazer uma perícia, a pessoa, mas eles vão provar que é falso. Então eu posso fazer isso na nova rescisória, de fazer a prova da falsidade da prova anterior no próprio curso da ação rescisória. Melhora muito para quem está apontando uma falsidade de uma prova como causa da rescisão da sentença por ação rescisória. As mudanças no que tange a questão da coisa julgada e também ação rescisória, elas agilizam os processos de alguma forma, já que esse é um dos objetivos das mudanças de maneira geral no novo código? Eu, o Dalva, te digo com sinceridade, eu não sei se teriam essas novas mudanças no tema da coisa julgada e da rescisória, que é o nosso objeto da entrevista de hoje. Eu não sei se elas têm essa força, essa efetividade de ser uma das medidas para melhorar a rapidez do processo, por exemplo. Eu acho que não chega a tanto. Melhora, sim, a qualidade da prestação jurisdicional. Melhora a qualidade da decisão que o juiz vai dar. Mas não são de verdade mecanismos por si sós capazes de melhorar a rapidez do processo, da agilidade para o processo. Agora, de maneira geral, quando a gente fala sobre todo o novo código de processo civil, quais o senhor considera que sejam os maiores avanços nas regras? Você usou a palavra certa. Eu não sei se a Dalva é formada em direito, acho que não, mas você falou regras. Exatamente isso. São regras que estão no código de processo civil e não princípios. Essa é a diferença. Que foram modificados que eu acho que no varejo melhoraram muito o sistema processual. Então, eu faço um elogio para o novo código porque eu acho que no varejo essas questões que nós estamos discutindo aqui. Melhora a coisa julgada ali, melhora a recisória ali, esclarece um prazo, etc., a questão de prova. Então, isso é o que eu chamo de varejo. Melhorou muito porque o código foi tirando as discussões que havia na doutrina, muito debate, muita doutrina, discutindo uma tese A, outra tese B, outra tese C sobre um assunto. Vamos colocar fim a essas discussões? Então, melhoramos o dispositivo. Isso foi ótimo. Todo o corpo do código você encontra situações assim. mas, naquilo que, digamos, os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, STF e STJ, naquilo que eles chamam de núcleo duro do código do processo civil, o novo código do processo civil, eu acho que nós tivemos um retrocesso imenso. E é um desserviço ao direito brasileiro esse retrocesso causado pelo núcleo duro do novo código do processo civil. O que eu chamo de núcleo duro? Você vai fazer a pergunta já fiz antes. Antecipando a pergunta. eu estou, agora sou o jornalista aqui, não deveria, mas estou sendo jornalista. Mas, o que eu chamo de núcleo duro? Eles criaram uma situação de vinculação de jurisprudência. Deram à jurisprudência dos tribunais superiores uma, eu não vou dizer a importância que ela sempre teve e sempre terá. Os tribunais superiores são super importantes. Mas deram um regime jurídico, uma efetividade maior do que a Constituição deu para a lei processual. Então, por exemplo, a Constituição Federal só permite que haja vinculação de decisão judicial em duas situações só. Súmula vinculante do Supremo e decisão do Supremo em ação direta de inconstitucionalidade. Só nesses dois casos é que as decisões judiciais podem ter caráter vinculante. Todas as outras decisões judiciais são indicativas. Olha, tem uma jurisprudência do Supremo que acha isso, puxa, o juiz pode falar, não, mas eu acho que ela está incorreta, não aplico. Porque é uma mera indicação. Então, a força da jurisprudência está na autoridade e no conteúdo da decisão do ministro e não na caneta. Não é porque é o Supremo que é melhor ou pior. Nós temos vários exemplos no país de decisões erradas do Supremo e do Tribunal Federal. muitas erradas. Então, o que faz o novo CPC? Dá vinculação aos juízes decisões de tribunais superiores em, não precisa nem ser súmula, súmula, decisão do plenário, por exemplo, ou de súmulas não vinculantes, ou de decisões em recursos repetitivos, que são teses e mecanismos novos trazidos pelo Código de 2015. Mas, sem autorização da Constituição, são disposições absolutamente inconstitucionais. Então, isso é que eu reclamo do novo CPC. E o juiz não tem autonomia para ir contra? Se eu fosse juiz, eu aplicaria se a decisão fosse boa, como sempre. E não aplicaria se a decisão fosse errada. E o novo Código prevê alguma punição para quem vai contra? o Código prevê que eu posso fazer uma reclamação para os tribunais superiores, se o juiz não aplicar, mas não prevê punição para o juiz. Agora, prevê sim, tem um dispositivo que é o 489, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, que diz que uma sentença é não fundamentada se ela deixar de aplicar e não explicar o motivo, etc. Essas decisões vinculantes. Mas, todo o aspecto é o seguinte, pode ter decisão vinculante do Poder Judiciário sem autorização da Constituição? Minha resposta, não. Tem que ter autorização da Constituição. E o CPC cria decisão vinculante sem autorização da Constituição. E o STJ sabe disso, porque ele mesmo é protagonista de uma emenda à Constituição, uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que está lá no Congresso, que tenta dar efeito vinculante às suas decisões. Então, ele sabe que não vincula a decisão dele, que precisa de uma emenda na Constituição. Mas, no entanto, o CPC dá essa disposição de vinculação às decisões do STJ. Está todo mundo careca de saber que precisa de autorização da Constituição. Mas colocaram assim no CPC. Se pegar, pegou. Como o brasileiro é incauto e, às vezes, não quer confronto com os tribunais superiores, ele vai obedecer. Eu não tenho dúvida que o juiz vai obedecer isso. Mas que é inconstitucional, é. fazendo um balanço de todas essas mudanças que já entraram em vigor, a expectativa para o longo prazo é mais positiva, otimista ou pessimista? Eu acho otimista. Eu acho uma... A minha expectativa é boa porque, como foram melhorados muitos dispositivos do antigo Código de Processo Civil, né, acho que, no varejo, a gente vai ter uma melhora significativa no sistema do processo civil. Esses defeitos que eu mencionei da falta de autorização da Constituição, do excesso de importância e de efetividade que se está dando à jurisprudência dos tribunais, como se fossem mais do que a lei, mais do que a Constituição Federal, isso vai ser desbastado com o tempo. Então, tem um excesso aqui e outro excesso lá, a doutrina vai corrigindo, a própria jurisprudência do STJ e do Supremo vai tentar corrigir isso e, eventualmente, pode até haver mudanças do Código de Processo Civil com reformas. Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que foi o presidente da comissão primeira que elaborou o projeto que redundou no Código de Processo Civil, o Fux disse isso lá num evento lá no nosso escritório do Nery Advogados lá em São Paulo, junto com o debate comigo lá, passou em cadeia nacional e tal. O Fux disse o seguinte, Nery, precisamos colocar o código na rua, colocando, aí você vai provar se ele é bom ou se ele não é e, pela experiência, você vai corrigindo aqui ou ali algum defeito que possa ter, evidentemente, é uma obra humana, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai, então a gente vai corrigindo. Eu acho que ele está certo. A minha expectativa é boa, vamos ter melhoras significativas. Onde tivermos pioras, vamos tentar arrumar o código, ou com reformas, com leis que alterem o código, ou com decisões do Supremo e do STJ que possam corrigir aqui e ali, ou com interpretações da doutrina também corrijam. Doutor Nelson Nery Jr., muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra do Professor. Eu que agradeço, Dalva, fiquei muito honrado com o convite que me foi dirigido e espero ter esclarecido o seu telespectador sobre esses assuntos da coisa julgada e da ação recisória no novo Código de Processo Civil. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais uma edição do Palavra do Professor. Em breve a gente volta com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.